Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vlog. Eu acabei de arrumar a casa agora, agora são 10 horas da manhã, a casa já tá toda arrumadinha. Inclusive, eu até coloquei roupa pra secar aqui, porque eu tô com pedreiro lá fora, senão suja, né? E eu coloquei aqui porque aqui bate sol e venta bastante. Então, logo já tá sequinha, já tô lavando mais roupa também. Mas, gente, eu vou aproveitar que eu terminei o serviço da casa hoje mais cedo, né? E vou aproveitar pra fazer o retoque da minha progressiva. Vai fazer 8 meses que eu fiz progressiva no meu cabelo. Então, assim, já tá precisando de retocar, ó, há muito tempo. Mas nunca sobra tempo. Às vezes eu me programo pra fazer, sai do controle e eu não faço. Então, hoje, gente, eu não me programei e eu vou fazer assim mesmo, sabe? Porque tem que ser assim, rotina corrida, não tem como programar, sabe? É muito corrido. Então, hoje sobrou um tempinho, eu mesma vou fazer. Essa progressiva é super fácil. É a Perfect Liss que eu uso. Aí o pedreiro tá trabalhando lá fora, eu vou aproveitar, vou lavar ali a cabeça rapidinho. E vou colocar o produto, vou compartilhar com vocês, porque vocês me pediram pra gravar, né? E é isso, vocês vão acompanhar todo o meu dia. Espero muito que vocês gostem. Então, vamos começar esse dia cuidando de mim, é que eu já cuidei da casa, né? Agora, bora cuidar de mim. Bom, gente, pra quem não sabe, é essa progressiva aqui que eu uso, tá? É uma progressiva de chuveiro, porque ela é muito fácil de fazer. Ela não tem formol e ela deixa o cabelo super alinhado, lisinho, reduz volume, tira frizz. E ela, ó, é sem formol mesmo, tá? Eu gosto muito dela. O link dela tem aqui na descrição, tá? E com o meu link, o frete é grátis pra qualquer lugar do Brasil. O preço dela tá passando aí na tela. Eles dividem de várias vezes. E é realmente resultado de salão em casa, gente. E o bom dela é que ela dura muito, porque, olha só, vem esse vidrinho aqui, ó, de 300ml, que rende várias aplicações. Então, tanto que você economiza, é muito, gente. Porque se você for pagar uma progressiva em qualquer salão, é de 150 a 200 reais uma aplicação. E aí, por menos disso, você vai comprar um vidrinho cheio, que vai dar pra você fazer várias vezes no seu cabelo, tá? Então, eu gosto demais. E pra quem é loura, assim como eu, ó, né, que tem mexinhas, ela não desbota o cabelo. Ela não agride, ela não resseca. Então, assim, eu gosto muito dela, de verdade. Por isso que eu indico pra vocês, porque eu experimentei, gostei, e por isso que eu indico pra vocês, tá? Então, agora eu vou lavar o meu cabelo com shampoo normal, shampoo que você tem em casa aí, tá? Você lava duas vezes pra limpar bem, abrir bem a cutícula do cabelo, pra receber a progressiva. Então, eu vou fazer isso agora. Lavar bem o cabelo, deixar ele limpinho, pra gente aplicar, tá? Então, o link tá aí na descrição. Aproveita, mulher, e compra com o link, porque o frete é grátis aí. E bora deixar o seu cabelo bem maravilhoso aí, na sua casa, com resultado de salão mesmo. Pronto, gente. Banho tomado, como eu disse pra vocês, eu passo duas vezes de shampoo pra abrir bem a cutícula do cabelo. E aí, agora, eu vou tirar o excesso da água, tá? Porque não é legal passar a progressiva com o cabelo muito molhado, não. É legal tirar o excesso pro efeito de liso ser mais duradouro no cabelo, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar o secador e vou dar uma batida, sabe? Não é secar completamente, não. É só tirar aquele mais úmido do cabelo, tá? Então, eu vou fazer isso agora e depois a gente já vai aplicar a progressiva. Bom, gente, bati o secador aqui. Aí, não dá pra ver muito quando ele tá molhado, assim, como que a raiz cresceu, né? Mas, ele tá muito cacheado. Não sei se vai dar pra ver aqui atrás, gente, como que cresceu. Não sei se vai dar pra ver na câmera, sabe? Como que ele tá cacheadinho. Aqui, ó, aqui dá pra vocês verem um pouquinho de como que a raiz tá cacheada, tá vendo ali, ó? Onde tá ondulando. O que acontece? Quando tá molhado, ele não fica... Deixa eu dar uma mostrada aqui de trás. Quando ele tá molhado, ele não fica, né? Tão armado, ó. Porque acaba que ele pesa um pouquinho. Mas, quando ele seca natural, gente do céu, fica uma gafuringa, sabe? Fica terrível mesmo. Então, vamos mudar esse cabelo, né? Tirar esse volume todo. Deixar ele bem alinhadinho. Mas, ele tá bem cacheado, gente, ó. Aqui dá pra ver também, ó. Tá vendo? Como que tá cacheado. Aí, essa parte aqui tá ficando igual um sol quando eu amarro. Cheio de frizz. Sabe? Tá bem, bem, bem ruim mesmo. Então, agora, eu vou... Peguei aqui um potinho, ó. Tá vendo? E aí, eu passo com o auxílio de um pente. Ó, deixa eu pegar aqui o pente. Ó, eu tenho esse pente aqui mais fino. Daí, eu vou pôndo ela no potinho com o pente mesmo. Eu vou passando em todo o cabelo. Então, agora, eu vou passar ele em todo o cabelo aqui, tá? Vou começar penteando ele aqui. Partir aqui no meio. Ó, gente. Tô pôndo ela aqui no potinho. Tá vendo? Ela é cremosinha e roxinha. Por quê? Porque ela pode ser pra louras também, tá vendo? Pra não amarelar, não desbotar o cabelo, tá vendo? Agora, a gente é só dividindo as mechas, ó. Eu divido assim, né? E depois, eu venho aqui com o pente mesmo, ó. Passo ela. E alinho, ó. Essa parte minha aqui, gente, é a mais cacheada. Então, eu vou caprichar bastante nela. E aí, gente, eu vou pentear. 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 Pronto, gente. Agora que eu passei, ó, em todo o cabelo, tá vendo? Eu passei mais na raiz do que nas pontas, tá, gente? Porque como é só retoque, então é mais da raiz pro meio, né? E aí, agora eu vou deixar descansar por 40 minutos. Deixo 40 minutos do produto no cabelo. Depois a gente vai enxaguar e finalizar, tá? Bom, gente, agora, enquanto o produto vai agindo aqui no meu cabelo, eu vou fazer um bolo de milho. Porque minha sogra me ligou e ela vai vir aqui em casa hoje à tarde, sabe? Então eu vou fazer um bolo de milho, que eu sei que ela gosta muito do meu bolo de milho. E aí fica pro nosso cafezinho da tarde, né? Essa receita, gente, eu já fiz, assim, milhões de vezes aqui no canal. Então eu vou deixar a receita na descrição aí pra vocês, tá? É muito boa essa receita, gente. Eu acho que esse aqui é um dos melhores bolos que existe. Porque ele é muito, muito, muito gostoso. E não reparem no barulho, porque, assim, aqui em casa tá com obra, na vizinha tá com obra. Então, gente, é muito barulho. Se eu for esperar ficar em silêncio, eu não vou gravar pra vocês, né? Ó, coloco três... E o bom desse bolo é que ele é todo feito no liquidificador. E o bom desse bolo é que eu vou gravar pra vocês, né? E o bom desse bolo é que eu vou gravar pra vocês. Pronto, gente. Já coloquei o forno pra pré-aquecer. Já untei a minha forma enquanto o bolo aqui acabava de bater, ó. Agora é só colocar na forma. A massa fica ralinha esse mesmo, mas é o ponto dessa massa, tá? A gente, esse bolo é incrível, ó. Aí é só levar no forno 180 de 30, 40 minutos, né? Vai depender da potência do seu forno. Deixa ele ficar bem moreninho. E aí tá pronto, gente. O melhor bom da vida. Ah, eu gosto de colocar coco, tá? Umas três colheres de coco ralado, mas eu tô sem coco aqui. Aí eu vou fazer sem coco mesmo hoje, tá bom? Mas com coco fica assim, espetacular. Bom, gente, tô aqui igual a vaca lambeu, mas já se passaram 40 minutos. Agora eu vou enxaguar o cabelo. Daí é só enxaguar, não precisa passar creme, condicionador, máscara, absolutamente nada. Só tirar o produto do cabelo. Vou fazer isso agora. Ó, gente, troquei de blusa porque a outra molhou todinha. Dei uma pausa aqui na arrumação do cabelo pra me estender roupa. Já recolhi a que tava aqui, que eram os paninhos de limpeza, já dobrei. Trouxe as pra cá, as outras, né? E tô estendendo aqui no meu varalzinho aqui. Dei uma pausa no cabelo que eu vou arrumar o almoço pras crianças, almoçar. Depois eu continuo o processo progressivo. Então agora, zona de casa nativa. Pronto, gente, almocei. Cozinha já tá ajeitadinha. Vamos voltar agora pra cuidar do meu cabelo. Fiquei de toalha. É bom que vai ser bem fácil de secar. Ó, é agora que eu tiro a toalha, eu vou secar o cabelo. Aí você pode secar da forma que você quiser. Fazendo escova, só secando com secador. Ou usando escova ou secadora, se você tiver, tá? Do jeito que você quiser secar o cabelo, você vai secar. E olha como que ela hidrata o cabelo, gente. Ó, o cabelo desembaraça super fácil. E ele fica hidratado. Ó, conseguem ver como que ela hidrata? E olha como que já alinhou. E a gente nem alisou ainda, né? Porque como ela é termoativa, ela vai alisar quando a gente passar a pranchinha, né? Então, ó, vou pentear aqui e secar todo o cabelo. Ó, eu vou pentear aqui e secar todo o cabelo. Tirei um pouquinho do excesso da água com o secador, gente. Agora eu vou vir com a escova secadora, porque ela já vai secando e escovando o cabelo ao mesmo tempo pra finalizar, né? Fica mais fácil. Então agora eu vou dividir aqui, ó, o cabelo. Divido bem assim mesmo, gente, ó. E vou escovar todo o meu cabelo aqui. Living life with the lights, I'll die with my own doubts Be free with me Be free with me Be free with me Not looking back Eyes on the freeway Bonnie and Clyde Outra coisa que me perguntam muito é se ela tem cheiro. Gente, ela não tem cheiro de nada. É um cheirinho suave, como se fosse cheiro de condicionador, sabe? Não tem cheiro de nada. E olha só, gente, não desbota a cor, tá vendo? Não amarela. E fica muito hidratado. Vocês conseguem ver o tanto que o cabelo fica soltinho? Ó, de tão hidratado que fica. Parece que você tá sem cabelo. De tão levinho que o cabelo fica. É maravilhoso demais. Então agora eu vou acabar de secar aqui. Que aí depois é só finalizar com a pranchinha, tá? A pranchinha faz o efeito durar mais tempo de liso. E ele fica bem lisinho mesmo. Bem lisinho, chapadinho, do jeito que a gente gosta. Prontinho, gente. Ó, cabelo secado. Olha, gente, como que fica. Olha, tão leve. Eu tô sentindo meu cabelo, tá? De tão leve que ele fica. Ó, aí agora a gente vai pra parte da pranchinha. Fran, eu preciso de ter uma prancha profissional pra me fazer essa progressiva? Claro que não, gente. Pode ser qualquer pranchinha que você tenha na sua casa, tá? A pranchinha, ela vai servir pra, como eu disse, pra fazer a progressiva durar mais tempo. Pra ficar mais liso, mais alinhado. Tirar mais o volume, tá? Porque ela é termoativa. Então eu vou usar a profissional, porque eu era cabeleireira. Então eu tenho aqui em casa, né? Mas pode ser qualquer uma, gente, tá? E aí você vai pranchar? Eu gosto de pranchar cinco vezes cada mecha. Pro cabelo ficar bem lisinho. Eu fiz a progressiva já tem oito meses, como eu disse pra vocês. E assim, meu cabelo não tava tão horrível, não, né? Vocês viram aí. Então assim, ela dura demais no cabelo, tá? Então agora eu vou separar em mechinhas. Igual eu fiz na hora de escovar. Prendo aqui, ó. Aí agora eu venho. Aí tipo assim, na raiz, que é o lugar que tipo já tinha saído, eu prancho cinco vezes. Então eu venho aqui, ó, e conto, né? Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Depois eu desço pras pontas. Aí as pontas vai umas três vezes só, só pra modelar, tá? Você vai fazendo aí conforme é necessário, ó. É só isso que eu faço. Agora eu vou fazer isso no cabelo todo, pra alinhar o cabelo bem alinhadinho aqui, tá bom? Eu vou fazer isso no cabelo. Eu vou fazer isso no cabelo, tá bom? Ó, gente, cabelo finalizado. Depois ele ainda abaixa mais, fica mais lisinho ainda, gente. Mas olha isso, ele não desbota nada. Pelo contrário, ele dá vida no cabelo, essa progressiva. E ela hidrata muito, o cabelo fica muito hidratado, ó. Conseguem ver como que tá hidratado o cabelo? Olha isso, gente. Olha o brilho. Fica todo cuidado. Ela hidrata o cabelo aberto. Se o cabelo tiver ressecado, ela não resseca mais. Pelo contrário, ela hidrata, sabe? Ela é maravilhosa. Maravilhosa. O preço dela tá passando aí na tela. Fica na descrição. Então, assim, se você quer investir num produto bom, quer economizar e cuidar do seu cabelo, vale muito a pena, gente. Eu indico demais. Olha que cabelo. É outra frana, né? Agora é muito mais fácil de cuidar. Ai, gente, nossa. Eu sou apaixonada. Olha como é que fica alinhadinho, tá vendo? E o brilho que fica. Nossa, maravilhosa demais. Agora eu vou trabalhar. Daqui a pouco minha sogra chega aqui. Aí eu vou fazer o cafezinho da tarde pra gente. Mas enquanto ela não chega, eu vou aproveitar e vou trabalhar lá no computador. Bom, gente, já é noite por aqui. E olha só, gente, eu tô amando o cabelo. Tô me achando, né? Porque o cabelo fica maravilhoso. Mas eu até fechei a porta porque tá uma festa ali, né? As crianças tão brincando com a minha avó, com a minha sogra, com a minha cunhada. Tá uma festa ali. Aí agora eu tô preparando o jantar bem rapidinho. Vou fazer uma macarronada com molho a bolognesa. Já tem arroz e feijão prontinho. Vou fazer uma saladinha que elas vão jantar aqui. Vocês viram o cafezinho da tarde, né? Eu fui na padaria buscar pão também. O bolo de milho ficou sensacional. Essa receita não tem erro, né, gente? E agora elas estão ali. Eu vim aqui no quarto pra pegar um amarrador de cabelo que eu vou lá fazer o jantar. E aí eu não mostro, gente, elas porque elas têm vergonha de aparecer. E eu respeito, né? Os meus pais já estão acostumados. De vez em quando aparecem aqui e tudo mais, tá bom? Mas é isso. Agora eu vou lhe fazer uma jantinha pra eles, ó. Tá uma noite muito gostosa. Hoje o dia tá gostoso, sabe? Não tá nem calor e nem frio. Tá muito bom. Temos uma blusa ali que a Radassa colocou. A cabana está pra cá porque a nossa copa está ocupada com o material do pedreiro. Então eu tive que pôr a cabana pra cá. E é isso, gente. Mas o cabelo ficou impecável. Essa progressiva é maravilhosa, ó. Agora ele abaixou mais. Vocês podem ver como que ele tá super baixinho, tá vendo? E hidratado. A minha cunhada ficou tão louca com o meu cabelo que ela já até comprou uma pra ela. Ela e minha sogra compraram uma. Compraram em combo as duas. Pregaram duas progressivas. Porque aí tem um valor em promoção, né? E aí elas vão pagar parcelado. Não pesa no bolso e cuida do cabelo, né, gente? O que é maravilhoso. Enfim. Agora eu vou lá fazer a jantinha pra eles. Ó, gente. Eu coloquei aqui o macarrão pra cozinhar. Aí aqui eu tô fazendo a carninha moída, ó. Eu coloquei com cebolado. Coloquei um caldo de carne, sabe? Aquele tabletinho. E aí é só isso, gente. Eu já tenho arroz pronto. Eu já tenho ceijão pronto. É só fazer uma saladinha. E aí deu. Tá pronto uma jantinha bem gostosa. Eles tão lá no quarto das crianças de porta fechada. Que as crianças vão brincando de cabaninha. Daí eles fecharam a porta pra fingir que é casinha. Ela é a festa lá, né, gente? Aproveitar a boboa é bom demais. E eu tô aqui preparando o nosso jantar. Mesmo o café ainda tá ali, ó. Do jeitinho que eu coloquei de tarde. Que a gente tomou café. Depois a gente acabou. É... Conversando e tudo. Mas o café ainda tá ali. Eu nem tirei roupa ali pra recolher. Enfim. Vamos com o meu jantinho. Eu vou sentar. Bom, gente. Lavar a louça toda. Eu tava lavando os pratos. Ele falou. Não, pode deixar que eu termino. Aí ele acabou de lavar a louça. Tá dando banho-maria. E aí eu já ajeitei aqui a copa. Agora vamos ajeitar as coisas aqui no quarto. Vamos lá, Radassa? Eu vou guardar as coisas de macio. Então vamos. Bom, gente. Hoje já é outro dia. Eu tô aqui na edição do vídeo. E eu vi que eu não finalizei o vlog como sempre, né, gente? Eu sou a mestre pra esquecer de finalizar o vlog. Porque muitas das vezes eu acabo emendando a rotina. E acabo de... E esqueço, né? De finalizar o vlog aqui com vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado de ter passado esse dia comigo, tá? Como eu disse, eu vou deixar o link da progressiva na descrição pra vocês. Tá bom? Eles parcelam de várias vezes. E assim, gente. Vale muito a pena, tá? Ó, aqui tá o segundo dia de progressiva. Fica um cabelo cuidado, hidratado, né? Então se você já faz progressiva. Ou se você tem vontade de fazer, mas tem medo. Muita gente me fala. Fran, eu tenho vontade de fazer progressiva. Mas eu tenho muito medo de estragar o meu cabelo. Porque tem muitos produtos, né, gente? Que agride muito o cabelo com alisamento. Eu sou profissional da área. Eu já fui cabeleireira por oito anos. E eu posso falar, gente, assim, com afirmação pra vocês. Que a Perfect Lys atende a todos os públicos. Realmente ela dá jus, né? Aquilo que ela fala, que ela promete. Então realmente ela alisa sem desbotar. Sem agredir o cabelo. Ela não deixa o seu cabelo ficar com aquele aspecto, sabe? De quimicamente feio, né? Que muitas das progressivas deixam. Então eu acho que vale muito a pena. Fora a economia dela, gente. Realmente eu tô falando porque é um produto que eu gosto. E que eu acho que vale muito a pena. Porque com um frasco você vai fazer de três a quatro aplicações no seu cabelo. Se você for no salão de beleza. Dependendo do tamanho do teu cabelo. Tu vai pagar 150 a 200 reais uma vez na aplicação, né? E com muito menos desse valor. Você vai comprar uma progressiva. Que vai atender. Vai ficar com o resultado do salão na sua casa. Por um preço muito mais acessível. Então assim, eu acho que vale muito a pena. Tá bom? Mas deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. O que você achou do cabelo. Que eu quero muito saber, tá? Me conta também se você já fez essa receita de bolo de milho. É uma receita muito antiga aqui do canal. Mas assim, gente. É um dos bolos mais sensacionais. Que assim, sabe? Do meu gosto, né? Eu amo de paixão. E é isso. Um grande beijo no coração de vocês. Não vou embora sem deixar o joinha. Que é muito importante na divulgação do canal. Tá bom? E até o nosso próximo vídeo, tá? É isso, gente. Tchau.